Oi, amigas e meninos, tudo bem com vocês? Aqui é a Carol e você está no diário da Carol. E o vídeo de hoje está super, hiper, mega divertido, né, gente? Bom, pra quem não viu, eu fiz um vídeo trolando a minha maravilhosa mãe, que está atrás aí da câmera, perfeita, princesa da minha vida. Oi, gente! Gente, eu trolei ela e eu pintei, eu fiz BTS na parede dela, né, galera? Como vocês estão vendo aqui, eu vou deixar um vídeo aqui nesse zinho maravilhoso. Eu achei que fosse uma tinta lavável, uma coisa assim, só que não era. E hoje eu estou aqui o quê? Pra pintar a parede. Tem muita gente perguntando. Carol, você conseguiu consertar? Você pintou a parede da sua mãe? E hoje nós vamos pintar. Eu já estou aqui com... Eita, com os meus instrumentos. Temos aqui... Isso aqui que eu não sei pra que serve, mas temos... Ué? Tá faltando só uma coisa aqui. Segura. Ah, tá aqui. Então a gente vai colocar isso aqui, que é o rolinho que a gente vai pintar. Coloca aí. Uma lixa. E a tinta, né? Compramos aqui a tinta da parede, normal. Então vamos lá, né, galera? Primeiro, eu acho que a gente tem que afastar essa televisão. Eu estou aqui feliz da vida vendo você pintando a parede. Vai, agora só falta quebrar minha TV. Ai, quase quebrei no vídeo, você viu? É, eu vi. Estamos aqui com o BTS na parede, gente. Olha aqui, não saiu nada. Mas vamos lá, é o quê? Eu passo? É, não. Quem pintou? Ai, mãe, eu tenho muito arrepio, mãe. Pensar se não arrepio na hora de fazer a gracinha. Olha aqui. Mãe, não dá, né? Lixa com o dedinho assim, ó. Isso. Ai, mãe, eu estou sofrendo. Ah, eu sofri também, esses dias todos com a minha parede. Ai, mãe, mas é que... Vai. Viu como é bom? Tudo na vida tem sua consequência, tá vendo? Ai, nossa, mãe. Vai, Carol, tem muita coisa pra pintar, pra lixar. Tem o B, tem o T, tem o S. Tem a cagadinha que você fez ali do lado. Mãe, eu não consigo. Meu Deus, eu vou ter que lixar pra ela. Olha aqui, mãe. O quê? Tá muito arrepiado. Mãe, é fogo, né? Já terminou, não sei se eu lixar. No caso, a minha mãe terminou. E agora, o trabalho meu. Vamos lá. Primeiro, eu tenho que descobrir como coloca isso aqui. Não é assim. Foi? Foi mais ou menos. Ah, agora foi, gente. Pedimos, pedi ajuda ao universitário. E... Que maneiro. Foi muito top. A tinta já abriu. Já está aberta. Tem que mexer? Ai, meu Deus. Meu Deus. Bem gracinha, né? Sim. Eu vou me sujar toda. Já estou até vendo. Faz o seguinte. Coloca essa daqui. Que é o pouco de tinta que a gente sobrou. De quando eu pintei o apartamento. Mas é tão pouquinho que eu acho que não vai dar. Mas mistura com essa aí. Foi? Foi. Então, joga mais. Tem que molhar o pincel todo. Então, vamos colocar... Eita, eu vou levantar, né? Agora. Agora o negócio vai ser... Coloca aqui. Aí eu vi que tem que fazer assim, né? Não sei. Vai ser de onde? Na internet? É. Meu Deus. Vai sujar tudo. Vamos fazer assim. Calma aí. Você vai jogar essa tinta na parede inteira. Ué? Ai, senhor. Leva a bandeja. Vou tirar o excesso. Isso. Tira o excesso. Senão você vai sujar meu chão. Aí. Vai, devagarinho. Ué, gente. Não é a mesma cor, não. Mas depois elas secam. Então, você vai ter que pintar a parede inteira. Ou o apartamento inteiro, né? Se ficar diferente, o apartamento todo. Não tá rodando. Ih, tô sujando o chão. Ai, Jesus amado. Deixa eu ver, Carol. Me empreste isso aqui. Tá com muito excesso de tinta. Olha isso aqui. Tá pesado. Tá, me dá aqui. Tem que encharcar então do outro lado. Nossa. Não tá bom isso, não. Vai ficar tudo marcado. Vai não. Vai secar. Não tá nem rodando. Carolina, se não ficar bom, vou te esganar. Pelo menos tampou. Tampou, mas vai ficar a marca. Vou ter que chamar alguém pra pintar a parede. Vai não, mãe. Me dá aí, que agora eu sei. Já sei o que eu vou fazer. Eu tô achando muito grosso. A tinta? É. Realmente. Tá bem cagada, né? Tá. Olha, deixa eu mostrar de perto como que tá. Olha isso. Não tinha que lavar esse pincel antes pra tirar pelo alguma coisa? Tá cheio de pelo na parede. Não, não bota mais tinta. Tem muita. Assim, ó. Eu tô tirando, calma. Tem muita tinta. Mãe, eu acho que você vai ter que chamar alguém pra pintar. Pronto, mãe. Eu espero que você tenha gostado. Tá quase por aí, filha. Ali tá o Bia aí, ó. Olha isso, Carolina, a cagada que você fez na minha parede. Eu vou dar outro xilique. Foi o Bia que fez. Não foi eu, não. O Bia tá aparecendo ainda. Tem que dar outra mão depois que secar. Peraí, me empresta esse rolo aqui, garota. Calma aí, mãe. Carolina, não é possível. Carolina, sai daí. Tá rodando, Ana. Tá rodando, mas tá cheio de pelo, cheio de marca. Olha ali o pedação que você deixou de tinta. Olha ali, garota. Ah, aqui a gente é dó, né? Carolina, sai daí. Me deixa eu ver. Calma, mãe. Mas tá tudo certo. Pô, mãe, na câmera nem tá aparecendo. Tá, se pega de perto, tá. Eu acho que tem que ser algo assim, ó. Rápido. Mas tem muito pelo, gente. Isso tinha que ter lavado, né? Não é possível. Ó, ó. Olha quanto pelo que ele solta. Nossa, é o melhor que pega, hein? Faz os corretinhos. Carolina, vai olhar no YouTube, vai. Você tem que lavar o pincel antes. Eu acho que tinha que ter lavado. Tá bom, peraí. Gente, eu acho que tem que lavar. Na internet ninguém lava o rolo. Mas tava saindo muito pelo na parede, ó. Parece até pelo de gato. Decidiu colocar um pouquinho de água na tinta e ela tá ali passando de novo. Só que... Cobri, cobriu, né? Olha como tá, gente. Puxa. Tá bom. É, mãe. Você queria cobrir. Não dá mais pra ver BTS. Eu acho que quando secar vai dar diferença na tinta. Não é possível que vai ficar igualzinho aqui, ó. Talvez. Mas foi nossa tentativa, pelo menos. Acho que vai ficar manchado, tá vendo? Olha aqui. Tá secando. Bom, a gente vai ter que esperar um pouco. Vamos esperar secar um pouquinho. Aí a gente continua depois. Sim. Nem que seja amanhã. É. Já esperamos mais ou menos umas duas horas e, gente, já secou. Olha a tinta. Já secou. Estávamos bem nervosas porque estávamos com medo de não sair. Mas olha isso, gente. Ficou normal. Eu gostei. Nem dá pra ver que tá manchado, algo do tipo. E olha, não ficou, gente. O pelo. O pelo. Não, ficou assim aqui, ó. Ficou um pouquinho. Mas não dá pra perceber. Tá maneiro. E agora vamos do quê? Pra segunda camada. Porque como vocês podem ver aqui, o BTS não saiu. Mas dá uma lixadinha, Carol, pra tirar os pelos. Porque ainda tem. Então, gente, eu vou dar uma lixadinha aqui. Porque minha mãe tá falando que ainda tem pelo. Cadê? Então, vamos lá. Agora já estou profissional. Já aprendi. Já molhei o pincel, hein? Então, só passar aqui? Eu acho. Será que com duas mãos vai resolver, Carol? Não deixa muita tinta. Espalha bem. Ah, agora acho que cobriu. Ah, agora cobriu. Graças a Deus. Bom, gente, eu acho que agora foi. Então, vamos esperar secar essa tinta pra ver se vai ficar assim mesmo. E se vai dar certo. Porque, ó. Tá vendo? Dá uma diferença. Mas vamos ver como secar. Gente, já amanheceu. A gente falou que talvez ia terminar só amanhã. Que no caso é hoje. Mas passou muito rápido pra vocês. E vou mostrar como ficou a parede, gente. Isso aí! Gente, a gente só esperou secar. A gente não passou nenhuma outra camada. E saiu. Viu, mãe? Tudo se resolve. Tudo na paz e no amor. Só isso aqui que tá meio borradinho. Porque a minha mãe foi lixar aqui. Aí ficou assim. Mas depois ela vai passar uma tinta aqui por cima. Mas, gente, graças a Deus. Já estamos aqui com a parede normal. Muita gente tá me perguntando. Caraca, como fica a parede nessa parede? Então está aqui, gente. Resolvido o problema. E lembrando, gente. Não façam isso na parede. Por favor. Mesmo se tiver autorização... No caso, se tiver autorização, vocês podem fazer. Mas não façam como surpresa. Porque não é lavável. Deu o maior trabalhão. E minha mãe foi com muita raiva de mim. Então não pintem a parede da casa de vocês, hein. Nem que seja de lápis, gente. Vai estressar muito de vocês. Então vocês ficam na paz, no amor. E não façam isso. Deixem a parede como está. E agora vou curtir aqui a minha salinha. De boa. Assistir uma seriezinha. Não tem BTS. Tinha ficado bonito, mas a minha mãe não gostou muito, né. Eu acho que ela preferia que fosse Shakira mesmo. Mas vamos lá. Agora não tem mais. Triste, mas a minha mãe está feliz. Bom, então não se esqueça de deixar o like aqui no vídeo. Se inscrever no canal. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí E aí